Fala galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, bem breve, pra você que ainda tá em dúvidas sobre códigos lucrativos você quer achar uma fonte de renda extra, mas você não sabe se é confiável, se as pessoas realmente ganham dinheiro então eu tô testando ele por 30 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo aqui e depois você veja se vale ou não vale a pena pra você conforme suas expectativas, as suas necessidades vou falar pra você o que você tem que fazer pra você ganhar, quanto de tempo você tem que tirar do seu dia pra você faturar e quanto que eu coloquei no meu bolso nesse período, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu já preciso te passar um alerta antes que eu me esqueça porque eu tô vendo que tem pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo o que que tá acontecendo? Como é um aplicativo de renda extra muito conhecido, tem muita gente querendo comprar muita gente falando que paga e tudo mais, os golpistas vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho e bem na hora que a pessoa vai comprar, ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário você já vai evitar de ter uma dor de cabeça, evitar de perder o seu dinheiro dados esses alertas importantes, bora pro vídeo que eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir mas que você entenda e saia sem dúvida, tá? Código lucrativo, ele é um aplicativo, tá? Servindo tanto pra iOS quanto pra Android que era uma dúvida que eu tinha 30 dias atrás antes de comprar o aplicativo e não tinha ninguém pra me explicar, então quem tem iPhone, quem tem outros celulares consegue baixar normalmente, tá? E é um aplicativo que se você deixar ele parado também você não vai ter resultados, tá? Nenhum centavo você vai ganhar você precisa assim tirar uns 10, 15 minutinhos do seu dia até uns 5 se você tiver pra você conseguir resgatar alguns códigos lá dentro aonde tem uma inteligência artificial que gera e vai pra grandes empresas parceiras do aplicativo que compram esses códigos, tá? Se você não resgatar esses códigos, se você não clicar nesses códigos eles inspiram, tá? Eles têm um prazo de validade e vão pra outras contas ou fica próprio dentro do aplicativo isso aí eu já não sei te informar o que que acontece eu só sei que da sua conta sai que já aconteceu comigo, tá? Então com uns 10, 15 minutinhos do seu dia você já consegue fazer aí uma renda legal que depois eu vou explicar pra vocês mas agora você entendendo como que funciona o que que você tem que fazer já fica mais fácil o caminho já fica mais largo aí pra você passar agora falando de valores tem algumas pessoas que vão achar ruim tem outras pessoas que vão achar maravilhoso o valor que eu vou falar aqui mas eu achei surpreendente eu gostei bastante do resultado que eu tive eu consegui faturar R$794,13 pra ser bem exato aqui pra você e na minha opinião valeu a pena por quê? porque é um dinheiro que eu não tô precisando tirar do meu bolso não tô precisando tirar do meu próprio pagamento do meu salário, da minha renda principal então pela praticidade que é só que eu precisar de um celular um acesso à internet e obviamente o código lucrativo na minha opinião valeu a pena demais hoje pra mim é o melhor aplicativo que tem existem alguns outros aplicativos só que eu testei e paga bem pouquinho não é que não paga paga muito pouco que depois não dá pra você pagar uma conta de água então pra mim não tava valendo a pena e o código lucrativo com certeza ele não deveria ser do Brasil e ele não é lá nos Estados Unidos isso já é uma realidade as pessoas fazem lá dinheiro, renda extra com isso só que a grande diferença é que eles recebem dólar então cinco vezes mais que a gente então pra mim tá valendo a pena demais pra mim tá valendo muito a pena e eu espero que você também consiga ter uma fonte de renda e que você tenha entendido todo o mecanismo que tem essa inteligência artificial dentro do próprio código lucrativo só evita mesmo de cair num golpe evita de perder o seu dinheiro lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário eu espero de coração ter te ajudado